A Dailaine comemora a boa notícia. Ela tem três filhos, o Guilherme de 8 anos, Arthur de 6 e o bebê Samuel, que tem 3 meses. A UPA pediátrica vai ajudar demais com o cuidado com as crianças. Quem tem filho pequeno sabe o quanto é difícil a gente precisar de atendimento para eles, principalmente nas madrugadas. E como vai ser 24 horas, vai ser bom demais. Vai ser uma maravilha, uma bênção para a gente. A capacidade de atendimento é de 8 mil crianças e adolescentes por mês. A inauguração deve ser no final do mês de julho, próximo ao aniversário da cidade. Todo o atendimento pediátrico vai ser concentrado aqui, inclusive com atendimentos de urgência. Os casos de alta complexidade ainda serão referenciados para a Santa Casa, mas a nossa unidade acolherá essas crianças e dará aquele primeiro atendimento. A saúde em Anápolis passa por um processo de reestruturação. Uma das mudanças é que o horário das unidades de saúde foi estendido, o que amplia a capacidade de atendimento em vários pontos da cidade. Agora os postos funcionam das 7 da manhã às 10 da noite direto. E tem mais notícia boa. Sábado, a equipe da Record TV Goiás vem fazer a festa aqui. E a estrutura para o Balanço Geral Direto de Anápolis já está sendo montada. Vai ser aqui na Praça Dona Constância, mais conhecida como Praça Bernardo Sayão. Fica na Avenida São Paulo, bairro São João. Junto também vai ser realizada mais uma edição do Prefeitura em Ação, com muitos serviços, vários deles inclusive na área da saúde. Nós teremos atendimento médico, ginecologista, nós colocaremos o atendimento pediátrico, teremos a aferição das medidas antropométricas, que é o peso, a altura das crianças. Enfim, teremos uma gama de serviços da saúde e de outras secretarias para prestar atendimento à população naquela região. Então, vamos lá.